Bom dia, amiguinhos, eu estou aqui Tenho tantas coisas pra te divertir Quero mais cortar nesse balão Um, dois, três Vamos todos pro xadrez No arco dessa imaginação Correr, cantar, dançar, cair no chão Eu quero tocar uma música pra ela Eu vou cantar uma canção de amor Para gravar num disco voador Ai gente, eu quero mandar beijos pra todo mundo que fica usando o aplicativo Pra crescer o número de inscritos no canal, viu? Grim, instalado no celular Eu quero mandar um beijo pra essas pessoas Bom, hoje eu vou falar sobre Eu comecei com essa loucura Esse ritmo inebriante Essa ginga, né? Pra falar de surto psicótico Surto psicótico Vocês sabem o que é o surto psicótico? Eu ando vendo algumas pessoas que defendem espiritismo Que defendem Defendem É... Religiões Evangélicas Bíblias E o caralho a quatro, né? E elas têm alguns sintomas Não todos Mas elas têm alguns sintomas De surto psicótico De psicótico e surto Surto psicótico Vocês sabem o que é o surto psicótico, gente? Na nossa cabeça, no nosso cérebro No nosso cérebro Existem neurotransmissores Vamos imaginar que os neurotransmissores São ali, como eu posso dizer? Bits De computador Que transferem uma informação De um chip Ou de um neurônio a outro Só que o cérebro não é, assim, igual Um computador Porque ele não tem os fios de cobre E vias de cobre Entre um neurônio e o outro Não tem um fio Mas um meio aquoso Melado Nojento Babado Onde Transmissores químicos Passam a informação De um local para outro E esse Esse local Onde os Os neurônios Ali As partes Os bracinhos É dentritos Eu não me lembro o nome Não sei se é dentritos Desses neurônios Eles têm uma parte Que quase encosta no outro Que são chamadas São chamadas de Fendas sinápticas Fendas sinápticas E Essas fendas sinápticas São por ali que passam os dados Da cabeça da gente O sonho A vontade de você responder A vontade de você falar As suas visões Tudo Então se alguma coisa Dá defeito ali Você realmente pode achar Que uma coisa no meio ambiente É uma coisa diferente Sendo que ela não é Você pode achar Que uma coisa é Uma outra Sendo que não é Porque dentro da sua cabeça Aquilo chegou Aquela informação Foi corrompida Igual um arquivo corrompido Num computador Então a pessoa Ela vê realmente Ela ouve Ela tem alucinações Só que não é proveniente Dos sentidos dela Mas sim Do Do sistema nervoso central dela Que gerou aquilo errado Então essas fendas sinápticas Geralmente elas processam mais Na frente Na frente do cérebro Aqui nessa partezinha Da testa Essa parte lógica Essa parte Eu acho que é o cortex Frontal Essa parte da testa aqui Ali no cérebro Nessa direção É que tem a parte Mais lógica Nossa Então Uma pessoa Que tem o surto psicótico Geralmente ela vai pro lado Essa parte aqui Na frentinha Na cabeça Para Por algum motivo Não funciona tão bem Então Quem assume a tarefa É uma outra parte Do cérebro Que não é tão boa Pra fazer isso E aí O que que acontece Nessas fendas sinápticas Que foram aí Transferidas de local Quer dizer As funções delas Foram transferidas De um local Do cérebro pra outro No caso aqui pro lado Aqui perto Da onde fica o ouvido Essas fendas sinápticas São inundadas Com um componente químico Chamado dopamina Essa dopamina Ela faz Ela é melhor do que qualquer droga Essa dopamina Faz você Sair pelado na rua Vestido de guarda-chuva Com um pau Enfiado no rabo E achando que é normal Ela faz isso Ela faz você Ela acelera a sua cabeça E achando São tantas ordens Que chegam E recebem Os seus neurônios Que você começa A alucinar Ter delírios Deixa eu explicar Também Gente A diferença Entre delírio E alucinação Alucinação É por exemplo Eu tô lá no deserto E tô vendo Que tem uma fanta Lá E lá no fim Tem um Engradado De fanta De fanta geladinha Vamos lá pegar E aí eu vejo Não tem nada Porra nenhuma Ou então Eu vejo Fantasma Na minha casa E eu vejo Eu vejo Aquilo Eu não só vejo Eu não só tenho Alucinação No olho Proveniente Entre aspas Do sentido Do olhar Como também Do ouvido E de outros sensores Que nós temos É claro Que essas alucinações Elas não entram Quando eu vejo Uma fanta No deserto Elas não entram Propriamente Pelo olho Mas sim O mecanismo Que o olho Aciona no cérebro É que é afetado E me faz ver Essa visão Essa alucinação Ou seja A alucinação Ela faz Com que o meu cérebro Acredite Que os meus sensores Mandaram aquela informação Sendo que não mandou Vocês entenderam? É como você tem Um microfone No computador Mas o chiado Que sai nele Não é proveniente De fora Mas sim De algum componente Eletrônico Dentro do teu computador Que está ali Roçando Um fio no outro E sai aquele chiadinho Mas não foi De fora do microfone Foi internamente E aí Aquilo é registrado No teu computador Como um chiado No ambiente Mas não foi no ambiente A mesma coisa No cérebro Então isso é Alucinação Alucinação Ela tanto pode ser No meio É A gente pensar Que é Do meio olfativo Do olhar Da audição Da visão Tá Tem gente que acha Que vê um cheiro Tem gente que acha Que ouve vozes Tem gente que acha Um monte de coisa Tá Dos sentidos Tem gente que acha Que está Sentindo um frio Na pele Então tem vários tipos De alucinação Não só as referentes À visão Já o delírio O delírio É aquela pessoa Que por exemplo Ai eu sou Eu sou Espionado Por alienígenas Ah e aquela Pessoa Ela está Me seguindo Tem uma pessoa Que está me seguindo E que essa pessoa Que está me seguindo Ela está amando Do presidente Da Rússia Porque Eu sou uma pessoa Que tem No futuro Uma arma nuclear Que vai conseguir Destruir a Rússia E os alienígenas Sabem Então eles mandam Alguém me espionar Ou seja A viagem máxima Na maionese O que é comum Hoje em dia No Youtube Tipo Gente que fala Que Que fala Com espíritos Que ouve vozes Essas vozes Essas vozinhas Ela é a coisa Mais marcante Que nós temos Aí No surto Psicótico O surto Psicótico É o momento Que você vai Devido a essa Dopamina Inundando as suas Fendas sinápticas Aqueles espaços Entre um E o outro Neurônio Essa dopamina Acelera É como se você Tivesse ali Fazendo um download Acelerado De um HD para outro Mas ela acelera E põe dados Errados Dentro daquele Daquele Daquela transferência De dados Com isso A pessoa Realmente Ela tem informações Que ela acredita Que é verdade Porque aquilo Chegou errado No cérebro dela Realmente chegou Mas não chegou Oriundo realmente Dos sentidos Mas dentro Do cérebro Está registrado Que veio Dos sentidos Então é uma coisa Complexa De se entender Para qualquer um Ela recebe A ordem As vozes Falam para ela Olha Enfia o dedo Na bucetinha Daquela mulher Que lá dentro Daquela bucetinha Tem luz A luz Da iluminação De Jesus Mata Mata Aquela pessoa Porque Jesus Está mandando Aquela pessoa É o anticristo E Deus Está te provando Então São vozes Só que as pessoas Que tem essas vozes Né Essas pessoas Que tem essas vozes Elas nunca Amparam Para pensar Assim ó Se é uma voz Realmente De uma inteligência Que está externa E não é loucura Da minha cabeça Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste Vamos pegar dois dadinhos Daquele de RPG Aqueles dois dadinhos Eu jogo atrás de mim E mando essa voz Infeliz Falar o resultado Para mim Um ou outro resultado A voz pode acertar Mas eu quero ver Acertar todos Ó Sempre que eu gravo vídeo Um filho da puta Me liga aqui Então Ai que coisa Então é assim A pessoa que tem Essas vozes Ela recebe comando Ela recebe comando Por exemplo Sai pelado No meio da neve Você É um discípulo De Albert Einstein E você tem que matar Aquela pessoa Porque dentro Daquela pessoa Tem átomos Diferentes Que fazem Uma usina nuclear Funcionar Por 40 anos E você É que tem Essa missão Divina De achar Esses átomos Que está dentro Da barriga Daquela pessoa Que você tem que matar São ideias Nesse naipe Assim É Qualquer Semelhança Com alguns canais De Youtube Eu não posso garantir Que é mera Conhecidência Tá Então Essa pessoa Que tem O surto psicótico Devido ao excesso De dopamina E a mudança De processamento Lógico Dela Da frente Da cabeça Para o ladinho Da cabeça Essa pessoa Ela pega Todo o contexto Também Espiritual Religioso Aliás O contexto espiritual Dela E mescla Com aquilo Eu não digo Nem a pessoa Mas o cérebro Se bem que o cérebro É a pessoa O cérebro O cérebro Dela Doidão É Prejudicado Por esse excesso De dopaminas Por esses neurotransmissores Funcionando De forma Incorreta Começa a pegar As crenças Dela E Colocar Nas alucinações Dela Por exemplo Se o cara É muito evangélico Aquele evangélico Fervoroso Aquele que luta Contra os viados Porque os viados Estão acabando Com a família brasileira Levítico Quer que eu acabe Que eu jogue sangue Então ele vai lá E mata tudo Que é homossexual Porque tem uma vozinha Falando na cabeça dele Que é levítico Mas essa vozinha Só dá ordens Essa vozinha Ela não responde Perguntas Por exemplo Você joga os dadinhos Assim Atrás de você Sem você ver Manda essa vozinha Pentelha Dá sempre os resultados Joga umas 10 vezes Vê se ela acerta Ela não vai acertar Daí você já vê Que essas vozinhas Não são entidades espirituais Essas vozinhas São seus neurônios Inundados de dopamina Pegando todos os registros De processamento visual Auditivo Misturando E fazendo com que eles Apareçam em local errado Ali onde o seu cérebro Acha que é a realidade Ele coloca lá O bit Na parte do seu cérebro Que atesta Que aquilo é uma realidade Que vive de fora Ele transfere esse bit Para lá Ou o neurotransmissor Faz isso O neurônio passa A acreditar Que aquilo é verdade E ele acha Que ele viu aquilo E ele pega O contexto cultural Onde ele vive No caso A religiosidade dele E mescla com isso Não intencionalmente Ele faz isso A cabeça dele Faz isso sem querer Então se o cara É muito evangélico Ele vai ver O inferno O diabo Aquela eterna luta Tacanha O diabinho Com aquele chifrinho E o Jesus Loiro De olhos azuis Uma aura E aquele homem barbudo Com barba branca Falando que vai Pegar as pessoas E levar Vai como é que é Abduzir Os evangélicos Tem um termo mais bonito Para abduzir Que eu esqueci o nome Arrebatar Eles falam Arrebatamento Eles falam Do arrebatamento Como quem está Se masturbando Ai O arrebatamento Da irmã Lúcia De Portugal Ai A filha de Deus Ai Eu vou ser arrebatado Ou seja O surto psicótico Não é só baseado Em alucinações Mas em delírios Delírios É o que? Delírio É uma ideia fixa É uma ideia Que você não tem Que você tem Aliás Baseado Em nenhuma coisa lógica Tá? Não tem Bases Aquilo Você acredita Naquilo Porque você acredita Pronto Acabou Entendeu? Você acredita Que por exemplo Tem uma cobra Dentro do teu banheiro Que você acha Que tem uma cobra Mas você não foi lá Você não escutou O barulho da cobra Você não tirou foto Você não viu Que alguém jogou Uma cobra lá Você simplesmente acha Que tem uma cobra Na privada E por isso Você não vai sentar lá Nunca mais Então O achismo Que é muito empregado É usado Em escala Cavalar Nos canais espiritualistas Aí de Youtube O achismo Pode ser sim Um Um delírio É um delírio Que faz parte Pode fazer parte De um quadro De furto Psicótico Onde a pessoa Recebe ordens De vozinhas Essas vozinhas Só dão ordens Essas vozinhas Não respondem Coisas que você Não sabe Por exemplo Pega Pega um desenho Coloca lá Manda alguém Se você Desconfiar Que está tendo Surto psicótico Pega alguns desenhos Ou algumas palavras Numa folha sulfite Coloca em cima Do teu guarda roupa E conversa Com essas vozinhas Vamos ver Se elas respondem Para você Exatamente O que está lá Né Ah Mas são espíritos Obsessores Os espíritas Adoram pegar Tudo que é Transtorno mental E Surrupiar Para a religião Deles Né Tá Mas Segundo o Espiritismo Não é só Espíritos Obsessores Que entram Em contato Com os médiuns Espíritos Entre aspas Bonzinhos E colaboradores Também entram Em contato Ali de 7 bilhões De pessoas Nesse mundo Será que Todas vão ser Obsessoras Todas quando morrer Vão ser sacanas Nenhuma vai querer Colaborar Dar uma ajuda De falar Ó Eu tô aqui Vendo em cima Do armário A figura de Leonardo da Vinci Pode olhar Aí a pessoa vai lá E olha e vê Que aquilo é verdade Você pode ver Essas pessoas Que tem Essas visões Elas odeiam Ser questionadas Essas pessoas Odeiam Ser questionadas Você quer tirá-las Do sério É ser questionada Muitas já abrem Um vídeo delas Falando Ó Eu gostaria De ser respeitada Porque é a minha opinião É o meu ponto de vista Eu não quero Críticas Entendeu Porque A minha Teoria O meu achismo É tão fraco Se você Ali Criticar Eu vou entender Como uma ofensa E eu acho Que nossa Crença Tem que ser Respeitada Se o cara Lá pega No Alcorão Que tem que destruir A civilização Que não acredita No Alcorão Jogando um avião No prédio dele A crença dele Tem que ser Respeitada Ó dó Ó dó Tem que matar Todo mundo mesmo Que não é Que não é Islâmico Tem que acabar Com a civilização Judaico-cristã Porque ela não é islâmica Porque tá lá A gente tem que respeitar isso Né É um ponto de vista Do islâmico De você ir lá Com a tua bíblia Lá no mundo muçulmano E ser cortado a mão Apanhar Morrer Você tem que respeitar É um ponto de vista De ele Da religião dele Tá vendo Como é perigoso Ficar respeitando Ideias E não pessoas A gente tem que tentar Respeitar pessoas Ideias Se ela acha Que Deus existe Se ela acha Que o Exu Caveira existe Se ela acha Que É Que Alá existe Isso é um problema dela Eu não tenho que respeitar Só porque ela vai se sentir Ofendida Com eu Questionar os alicerces De segurança Psicológico dela Problema dela Entendeu O que eu não posso É ir lá Bater Roubar Empurrar Desrespeitar o espaço dela Isso eu não posso mesmo Mas uma ideia Quando uma ideia É boa Ela não precisa Ser respeitada Por exemplo Eu sei que o fogo Queima Eu vou falar ali Fulano Não coloca a mão No maçarico aceso Não porque ele queima Ai maçarico Não queima porra nenhuma Tá bom Tá bom Já que você acha Que o maçarico Não queima porra nenhuma Então se divirta com ele Passa ele na tua cara Aí a pessoa pega Passa na cara E queima Eu duvido Que ela vai desrespeitar Hum É Será que ela vai desrespeitar Será que ela vai falar Ai essa ideia De maçarico queimar É uma besteira Eu vou me ofender Se ele achar Que maçarico queima É uma besteira Eu vou me ofender Deixa ele lá Brincar com maçarico Eu vou É me divertir Porque a ideia Quando ela é sólida Gente A gente não precisa Brigar por ela Ela se mostra Ela se impõe Ela não precisa Ninguém pra defender Entendeu Eu não preciso defender Que no planeta Terra Tem gravidade Se você duvidar Problema seu Pula da janela Vê se você cai pra cima Não precisa ficar ofendido Com alguém que duvide Da gravidade Então mas os religiosos São totalmente contrários Eles acreditam Que teve lá Por exemplo Que a planta A água Veio antes do sol Né E sendo que No espaço É tudo congelado A planta e a água Veio antes do sol E a gente Quando questiona isso Não pode É desrespeito É desrespeito Se você Se você questionar Alá É desrespeito No mundo muçulmano Entendeu Então você evangélico aí Você cristão Que fica reclamando Que as pessoas Questionam a sua religiosidade Vai ser religioso Então você no Iraque Vai lá na Arábia Saudita Pregar o Evangelho Segundo Jesus Aí quando te matarem lá A gente vai falar Olha A pessoa que te matou Ela tem que ser respeitada É Né A crença dela Tem que ser respeitada Né Então assim Geralmente a pessoa Que tem o surto psicótico Ela tem Ela acredita Na missão divina Ah eu tenho Uma missão divina Ele tem uma missão Ele veio aqui Ele não é qualquer um Ele tem uma missão Ou ele veio revelar Uma verdade Ele vê alguma coisa Alguma coisa Vai o torná-lo especial Ele é o acordadinho Todo mundo é cego Mas ele vê as coisas Ele quer tornar O surto psicótico dele A norma O que é correto Agora O que eu tenho Que dar o braço A torcer É que assim Esses Esses religiosos Eles não tem Um sintoma Do surto psicótico Que é o Discurso desorganizado É A Psiquiatria Diz que A pessoa Quando ela tem O surto psicótico Ela tem discursos Ela tem falas Assim desorganizadas Por exemplo Ai A Robert Tem missão de Jesus E eu vou correr Porque a noite está branca E eu tenho que fazer Pits da minha cabeça Que sai de tornura E capim E entra capim na cabeça E toda a cabeça Vira mundo Porque eu tenho que ir Para trás e para frente E horas Três E um quinze Isso é um discurso Desorganizado E esses E esses gurus Essas pessoas Donos de igreja Essas pessoas Que querem Que você acredite Numa coisa Que elas não dão prova Elas não tem Esse sintoma Eu não sei explicar O motivo Talvez elas não sejam Não tem assunto psicótico Talvez elas sejam Psicopatas O psicopata É aquela pessoa Ai Que ele mente Para conseguir uma vantagem Ele sabe Que aquilo é mentira Mas ele mente Porque Ele quer conseguir Uma vantagem Ele tem carisma Ele faz As pessoas Gostarem dele Ele é aquela pessoa Que fala assim Vem comigo Que você passa de ano É aquela pessoa Que não tem moral É aquela pessoa Que você briga com ela Dá um tapa nela No outro dia Ela está sorrindo Para você Porque o psicopata Não tem moralidade Você não precisa Se preocupar Que o psicopata Não guarda mágoa O psicopata Ele não tem moral Ele tem um objetivo Se você serve Para o objetivo dele Ótimo Se você não serve Se você xingar ele De filha da puta No outro dia Ele está te dando a mão Para conseguir o objetivo dele Então uma pessoa psicopata Ela pode realmente Falar que vê coisas E ela tem um discurso Inteligente Então a gente não sabe Se é um surto psicótico Ou se a pessoa É uma psicopata Tá Eu não sei diagnosticar No caso desses gurus Essas pessoas que vêm Dizem ver coisas Esses religiosos Que matam em nome da bíblia Essas pessoas que matam Em nome de espiritismo De Allan Kardec Essas pessoas que matam Em nome de Hélio Couto Essas pessoas que matam Em nome de ETs Entendeu Eu não sei diferenciar Se eles Eu não sei distinguir Se eles tem surto psicótico Ou são psicopatas Mas aqui O que que a pessoa No surto psicótico Ela vai ter mais O que é mais comum É ela receber Ordens de vozes Tá Ela vai estar andando na rua Vai ter uma vozinha lá Falando Olha Vai lá E faz isso E no homem Na mulher eu não sei Mas no homem Costuma acontecer Surto psicótico Pode acontecer a qualquer momento Mas costuma acontecer mais ali Da passagem da vida adolescente Para a vida adulta Ali entre os 18 25 anos Reza a lenda Que é porque Nesse momento As pessoas Os jovens Têm que procurar um emprego Têm que servir o exército Então ele tem uma pressão Quando a pessoa tem uma pressão Por exemplo A pessoa Tá lá vivendo na casa dos pais Os pais falam Ai você vai ter que servir o exército Eu não quero mais você em casa Você só fica enchendo barriga E a pessoa tem que procurar um emprego Mas ela não tem qualificação Para usar um emprego Ela vai ter que acabar Se sujeitando a qualquer coisa Que ela não gosta de fazer E ela tem que tirar nota boa Senão os pais vão lá E batem nela Então Esse estresse Acaba incentivando a pessoa A surtar Tem um surto psicótico Ou então a pessoa é pobre demais Ela tem dívidas E o caralho é quatro A vida dela é difícil Então o homem nessa idade Ou nesse momento Tá mais difícil Ele pode ter o surto psicótico De receber vozes Delírios Ter delírios Ter alucinações E também quando é Que a pessoa pode servir Receber surto psicótico Mais à frente também Na velhice Ela pode desenvolver Eu posso desenvolver Você pode desenvolver E quando a pessoa usa droga Ela pode ter um surto psicótico Induzido Por exemplo Bebida Maconha Maconha Eu não sei Heroína Cocaína Ou qualquer outra droga Ela também pode funcionar Como a gota da água Para aquele surto acontecer Se eu não me engano Existem seis tipos De esquizofrenia O surto psicótico Onde a pessoa delira E a droga Ela ajuda Todo mundo sabe Quando a pessoa Se droga Ela vai ali Ver coisas Ouvir coisas E se a pessoa Já tem surto psicótico É a fome Com a vontade de comer Então eu não sei Se você já viu na rua Gente andando gritando Às vezes você vê mendigo Gente Morador de rua Uma vez eu vi Um morador de rua Doido na rua Com a cara do cara Tinha uma cara assim Quem acredita em espírito Falaria que aquele cara É uma entidade Uma cara de mal O cara Você vê aquele Insano Andando de pé no chão De repente Ele pegou um rato Todo esmagalhado Pegou pelo rabo E ficou aqui Andando com aquilo na rua E ele gritava Entendeu Então uma pessoa Dessa Que ela tem um surto Ela pode ver uma coisa Em você E querer matar você É... Então tem alguns tipos De surto Tem aquele que é simples Onde a pessoa Só delira É... Tem aquele que a pessoa É... Fica mais agressiva Né... Tem um... Um cara aí no youtube Eu não sei se aquilo ali É de mentira Ou de verdade Que fica um rapaz Loirinho assim Que ele fica Guardado dentro de um De um... Como eu posso dizer? Porra! Como é que é o nome? De um purão Escuro Achando que todo mundo Tá contra ele É... Tem a perseguição Isso aí O surto psicótico Também inclui perseguição Sintoma de perseguição Eu acho que alguém Tá me perseguindo Pra fazer alguma coisa É... O espírita Acha que o obsessor Tá perseguindo ele Aquele cara Que é... O fólatra Acha que o reptiliano Tá perseguindo ele O cara Que é bandido Acha que a polícia Tá perseguindo ele Então ele se guarda No mundo Ele fecha Ele fica Ensinesmado Ele começa A não querer Sair pra rua Ele tem sintomas É... Tem sintomas Positivos e negativos Né? Ou passivos E reativos Os passivos Eles... Os sintomas passivos É que ele começa A se desligar É... Começa a deixar De participar Das coisas Fica lá Ensinesmado No mundo No mundinho dele Ele não quer mais amizade Ele não quer falar nada Embora muitas vezes Deixar de fazer amizade Com um monte de gente Às vezes é... É... Faz bem A cabeça Porque são umas pessoas Com muito... Com muita... Tacanice na vida Não saem fora Da caixinha Então... O... Ele tem a mania De perseguição Ele pode ficar ali Preso Num purão Achando que alguém Vai perseguir ele Tem um rapaz aí No youtube Que ele ficou famoso Eu não sei se ele é Se ele tem surto psicótico Um rapaz Um loirinho Que fica lá Num quarto escuro Achando que está sendo Perseguido por alguém E... Tem a mania De perseguição Que eu vejo Em muitos ufólatras Por aí Em muitas pessoas Por aí Que dizem que vêem Espíritos Obsessores Né? E... A droga Pode funcionar Como... Como estupim Para isso A pessoa Ela pode ajudar A outra Quando tem isso Falando assim Olha Você teve algum Pensamento perturbado Eu estou aqui Para te ajudar Para te confortar Em alguns casos Em alguns Outros casos Não adianta Aquela pessoa Pode ser até perigosa Como esse cara Que eu vi com um rato O rato Estava esmagado Na rua Que eu zootei mania De matar rato Da pior forma possível O cara pegou O rabinho do rato E saiu balançando Com aquele rato Todo zoado Na rua E de pé no chão E pisando no esgoto Se vê na cara Que aquele homem É um surtado Tá? E... As pessoas Às vezes usam Para resolver Esses problemas Alguns remédios Como rivotril É... Cosapina Raldol E... Assim... Só que a cosapina Se eu não me engano Ela não pode ser utilizada Por quem Por quem tem problemas Ali de... Número baixo De glóbulos brancos Né? Vocês tem que se receitar Com um psiquiatra Tá, gente? Vocês não tem que se automedicar Vocês vão no psiquiatra E procura E... E vê o que você tem E é isso, gente É... O meu recado É... Sobre isso Sobre o surto psicótico Vamos analisar mais As pessoas Vamos entender mais A pessoa que já tem O surto psicótico Eu fui informado Que ela realmente Ela ouve vozesinhas Mas essas vozesinhas Não vêm do ouvido Tá? Não vêm do ambiente Entra no ouvido Passa ali pelo estribo Pela bigorna Não passa pelo ouvido Elas... O barulho não vem do ambiente É o cérebro dela Que inundado de dopamina Cria a informação O rótulo Que aquilo é um barulho Os bits lá da cabeça dela Fala Eu tô recebendo um barulho Sendo que ela não tá É como uma placa de vídeo Defeituosa Ela passa ali uma imagem Mas ela não tá Recebendo do computador Ou de nenhum local Aqueles sinais estranhos Então é isso, gente Vamos aí Tomar cuidado com as vozinhas Se você recebe vozinhas aí Quer abrir canal de espírita Tome cuidado com essas vozinhas Com essas alucinações Faça pergunta a elas Eu sugiro você fazer esse teste Pegar o dado ali Pegar dois dados Jogar na tua costa assim Ou num local que você não veja E vale umas 20 vezes você anotar É perguntar pra essas vozes, né? É um conselho meu Não é conselho de psiquiatra De repente até é um conselho errado Porque de repente você pode acreditar mais Nessas vozes quando faz essa pergunta Mas você pega lá os dadinhos e joga E vai anotando E pergunta pra essas vozes O resultado que caiu lá nos dadinhos Eu duvido que essas vozes vão acertar Todos os resultados Provando que não é Não são entidades espirituais Que estão falando com você Tá? Ah, mas são os obsessores Tá? Se são os obsessores Da hipótese que sejam os obsessores Os espíritas também não falam tanto do mentor espiritual Então pede pra falar com o mentor espiritual Pede pro mentor espiritual tirar essas vozes Vamos ver se ele tira Entendeu? Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão Pra descobrir que isso não é Isso não é entidade Isso é doença da sua mente Do seu cérebro, né? Eu acho engraçado Todas as pessoas sabem Que o pé pode adoecer Que o cu pode adoecer Que o pinto pode adoecer Que a virilha pode adoecer Que a barriga pode adoecer Que o coração pode adoecer Que a mão pode adoecer Que o nariz pode adoecer Que o olho pode adoecer Que o ouvido pode adoecer Mas elas não admitem Que o cérebro pode adoecer, porra Quer dizer que o cérebro É o único órgão infalível do corpo humano Que não pode adoecer O cérebro, ele organiza nossas informações Ele processa as nossas informações E até que se prove o contrário Nós somos o cérebro Então quando tem algum problema ali Acontecendo ou não no ambiente O cérebro ou alguma química Ou algum vírus Ou alguma coisa lá dentro do nosso cérebro Pode fazer com que E eu tenha a percepção Que enxerguei alguma coisa Ouvi alguma coisa Que eu não ouvi Que não passou pelos meus ouvidos Mas chegou lá naquele neurônio Que cuida naquele, entre aspas Aquele chipset Que cuida de receber as informações Do meu ouvido Essa dopamina Esse neurotransmissor em excesso Foi lá direto no chipset E ordenou que eu tivesse ouvido aquela voz Ou chegou um dado parecido com aquela voz Ali naquele chipset Entre aspas Sem ter passado pelo meu ouvido Tá E Se você não gostou desse vídeo Não posso fazer nada Se você gostou Comente Coloque aí O que você acha Sua experiência Se você vê espírito Se você não concorda Deixe aí o que você acha da vida Ou do surto psicótico Tá Tome cuidado com essas vozinhas Que vocês chamam às vezes de intuição De coração Ai meu coração Manda dar um beijo na boca Daquele cara E levar E aí depois eu levo uma porrada nos dentes E cai todos Tá bom? Tchau gente Bom dia amiguinhos Eu estou aqui Quero tantas coisas pra me divertir Quero mais é que estuda esse balão Um, dois, três Vamos todos Puxar dez Um ano feminino Nem é que te pa Soutublie é nofão Nem é que te pa Soutublie é nofão Imagina que eu já estou ficando Um sulto psicótico Psicótico Soutublie é nofão